Borel, DJ Gabriel, toca aqui ela, Gabriel do Borel, toca, toca aqui ela Trepa, 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 trepa No baile do Borel, toca aqui ela, a tropa do pequeno gosta muito dessa É o Gabriel do Borel nessa porra, é o baile do Borel nessa porra É a tropa do pequeno nessa porra, é o baile do Terreirão nessa porra No baile do Terreirão, toca aqui ela, Gabriel do Borel, toca, toca aqui ela Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, Gabriel do Borel, que mandou Borel Vem, 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 bota a mão no baco Mão na boneca, mão no bumbu E agora monto Mão na boca, mão no hombri Mão na boca, mão na boca O que é 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 o Borel, solta a putaria nessa bora Borel, é o Gabriel do Borel nessa bora É o Bali do Borel nessa bora É a tropa do pequeno nessa bora É o Bali do Tereirão nessa bora É o Bali do Tereirão Volta aqui ela, Gabriel do Borel Toca, toca aqui ela Gabriel do Borel, Gabriel do Borel Que mandou Borel Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mão no boneco, mão no bumbum, mão no boneco, mão no bumbum Buki, bu, kibu Buki, bu, kibu Buki, bu, kibu Borel Amém.